Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as 15 diferenças entre o livro Enola Holmes e o filme da Netflix. O livro Enola Holmes, O Casa do Marquês Desaparecido, foi publicado recentemente pela editora Veros. A série foi escrita pela Nancy Springer e tem um total de seis volumes. Esse aqui é o primeiro deles e se tudo der certo também, talvez a gente tenha mais filmes ainda chegando na Netflix com esse elenco maravilhoso. Lá no meu Instagram, se você ainda não me segue, por favor, vai estar aparecendo aqui. Eu fiz um post falando sobre o filme e eu achei o filme muito legal, muito divertido, muito bonitinho. Se você estiver assistindo esse vídeo muito próximo de quando lançar, talvez você ainda consiga comprar o livro junto do pôster da adaptação. Eu vou deixar aqui na descrição o link da Amazon e da Submarino, que é onde tem o pôster com o livro. Então se você correr, você talvez ainda consiga. Antes de começar então as diferenças, é bom deixar muito claro que esse vídeo vai ter spoiler, tanto do livro quanto do filme. Eu não vou explicar as coisas que acontecem no filme e nem no livro, mas existem pequenos pontos que são muito importantes para a história e que seria bom você ler o filme, que? Ler o livro ou assistir o filme antes de assistir esse vídeo. Agora sim, vamos às diferenças. A primeira delas é bastante crucial para o entendimento de como que essas duas migas funcionaram. No filme, a Enola Holmes tem 16 anos, enquanto no livro ela tem 14. E isso muda bastante a forma que a gente vai encarar a história, já que no filme ela tem um olhar mais adulto para o mundo e ela está conseguindo se impor muito mais do que no livro, que ela literalmente é uma jovem adolescente. Inclusive, a forma que o livro e o filme começam é um pouco diferente. No livro, ela começa justamente no dia em que a mãe dela sumiu. Esse iniciozinho do livro é justamente ela contando o como foi que ela descobriu que a mãe dela sumiu. E aí, de fato, é que ela chama os irmãos. E o filme, no caso, já começa com ela indo buscar os irmãos lá na estação de trem. Inclusive, o filme tem muito mais flashbacks da Enola com a mãe do que no livro. No livro, a Enola até chega a comentar de algumas coisas de que aconteceram na infância dela, mas ela não se aprofunda tanto assim. Também nesse iniciozinho, a senhorita Harrison, que é uma das diretoras ali dessa escola para meninas que a Enola vai ser mandada, ela não aparece no livro. No caso, ela não existe no livro. No livro, o Mycroft, ele fala para a Enola que ela vai ser mandada para essa escola para meninas, só que ela não chega a, de fato, ir para essa escola. Isso a gente já vai comentar mais pra frente. E no caso do filme, ele não só fala que ela vai para essa escola, como ele convida a diretora para dar um jeito na Enola, assim, logo de cara. E um pouquinho antes da Enola sumir, justamente, a gente tem aí uma fala muito legal, que é o que vai dar um iniciozinho aí, digamos assim, dessa pegada feminista que vai ter ao longo da história. porque o Mycroft, ele basicamente fala que a Enola, ela não tem modos nenhum e que ela não poderia estar fazendo aquelas coisas porque ela é uma menina. E aí ela fala, mas o que isso tem a ver? Eu sou uma menina, eu tenho que fazer o que eu quiser e pronto, acabou. Então, a partir daí, fica nítido de que o filme, ele vai ter sim essa pegada bastante feminista de falar que meninas podem fazer o que elas quiserem e pronto, acabou. E isso é muito explícito no filme em vários momentos da história. E no livro tem essa pegada feminista, mas é bem mais contida, digamos assim. Ainda é justamente a Enola fazendo tudo sozinha e ela se questionando sobre as coisas machistas que acontecem no mundo, mas é bem mais sutil. No filme, a Enola, ela foge quando o Mycroft e o Sherlock ainda estão dentro da casa. Já no livro, ela foge depois que o Sherlock vai embora, porque ele precisa fazer umas coisas lá em Londres, e ela passa um tempo ainda sozinha com o Mycroft antes dela decidir fugir. Ainda sobre a fuga dela, a forma que ela se disfarça também é diferente do livro e do filme. No filme, ela está vestida de menino, enquanto no livro, ela justamente fala que ela se vestir de menino ia ser muito óbvio, porque essa ia ser a primeira coisa que os irmãos dela iriam pensar. Então, ela decide se vestir com as roupas de viúva da mãe, justamente porque as roupas são muito grandes e ela consegue esconder várias coisas embaixo do vestido. No livro, assim que ela chega ali próximo da estação de trem, ela descobre que tem o Marquês desaparecido, que é justamente daí que vem o nome do livro, e ela decide ver aí, tentar entender o que está acontecendo com essa pessoa, e ela vai até a mansão desse Marquês. E isso não é muito bem o que acontece no filme, né? Ela vai, de fato, pelando o trem, e ela entra no trem e é lá que ela conhece o Marquês. Então, a forma que esses dois personagens se encontram é um pouco diferente, eu não vou falar exatamente como que eles se encontram no livro. Inclusive, a Enola passa a maior parte do filme procurando pela sua mãe, enquanto no livro ela passa a maior parte do tempo investigando o caso do Marquês. Eu achei essa mudança muito boa justamente porque, porque ela ia parar de procurar sobre a própria mãe, pra procurar sobre um garoto que ela nunca viu na vida dela. Então, assim, fez sentido. Quando a Enola chega em Londres e ela está já procurando sobre a mãe dela, ela acaba descobrindo sobre um clube de luta para mulheres, em que tem uma moça lá que ela ensina as mulheres a lutar. Isso não existe no livro, mas eu achei também uma inclusão muito legal, principalmente pra gente entender como é que a Enola consegue se proteger e como que a mãe dela consegue se proteger dessas coisas que estão acontecendo. É justamente no meio pro final do filme que a Enola decide, então, ir até a casa do Marquês desaparecido pra tentar investigar o que estava acontecendo. Isso acontece também no livro, só que como eu falei, era lá no iniciozinho da história. Então, a forma que isso aconteceu foi diferente, mas ao mesmo tempo bem parecida. Inclusive, a Enola, ela vai até a casa deles, vestida de viúva, como acontece no livro. Já se encaminhando pro finalzinho da história, a Enola, ela é capturada pelo irmão e ela acaba sendo jogada dentro dessa escola que ela não queria ir. Isso no livro nunca existiu. Ela nunca nem foi capturada e ela nunca nem foi pra essa escola. No livro, ela consegue ficar completamente foragida e ela consegue se esconder dos irmãos de uma forma que eles não encontram ela. Dentro dessa cena da escola, também tem um certo momento que é bastante diferente do que a gente tem no livro. O Sherlock, ele fica nitidamente muito mais sentimental e muito mais emotivo no filme do que no livro. No livro em si, na verdade, ele só aparece no iniciozinho. Logo depois que ele vai pra Londres, ele basicamente some e ele quase não aparece mais. Enquanto no filme, ele de vez em quando ainda começa a aparecer. Nessa própria cena da escola, ele tenta ser um pouco fofo e dar uns conselhos pra ela e tudo mais. Então, isso também é uma coisa legal, porque eles trouxeram essa aproximação muito maior. Já no livro, tanto ele quanto o Mycroft, eles são bem distantes da Nola. Inclusive, eles nem gostam muito dela, justamente por ela ter nascido muito, muito, muito tempo depois. No finalzinho do filme, o Marquês, ele leva um tiro da própria avó, né? Que no caso, era ela que tava tentando dar um sumiço nele. Eu fiquei muito assustado quando isso aconteceu, porque eu realmente não acreditei que aquilo pudesse ter acontecido. Porque no livro, isso não existe. Ele não leva um tiro. Toda essa última cena ali com ele não existe no livro e é feita de uma maneira completamente diferente. Eu achei os dois finais dessa história do Marquês bem coerentes e bem legais, tanto no livro quanto no filme. Mas eu confesso que o filme realmente me surpreendeu mais justamente por esse plot twist dele ter levado um tiro. E a última diferença que a gente pode comentar aqui é, de fato, a mãe da Nola. No livro, ela não aparece. Em momento algum. E já no filme da Netflix, é um pouco diferente, né? No caso, ela aparece no final ali. Elas têm aquele momento muito fofo, inclusive. Eu achei muito emocionante essa cena delas duas se reencontrando. A própria mãe, ela chega pra Nola e explica tudo o que aconteceu. Enquanto no livro, ela, de fato, aprendeu e descobriu todo o paradeiro da mãe sozinha. Eu teria achado muito mais interessante se no filme também tivesse sido dessa forma da própria Nola ali, desvendando tudo e entendendo tudo o que aconteceu. Porque isso mostra, de fato, que ela já é uma detetive muito boa pra idade dela. Então, ao mesmo tempo que eu achei essa mudança fofa porque a cena é muito bonita, eu acho que poderia ter dado uma empoderada muito maior na Nola se ela tivesse, de fato, entendido tudo por si só. Essas, então, foram as principais mudanças que eu encontrei do livro pro filme. Se você já pegou alguma outra diferença que eu não pesquei aqui, por favor, comenta aqui embaixo. Me indica também se você já leu algum desses livros da série da Nola Holmes, se você já assistiu o filme também. E, claro, me deixa aqui nos comentários se você também, assim como eu, quer assistir outros filmes dela. Porque eu quero muito que isso vire uma franquia da Netflix. Então, lembrando que se você comprar o livro na Amazon ou na Submarino com o link que vai estar aqui embaixo, você vai comprar ganhando o pôster. Obviamente, tem que lembrar de que o pôster vai só até durarem os estoques. Então, se você quiser o pôster, se você quiser o livro, não perca tempo. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!